Eu acredito que todas as nossas experiências anteriores podem ser valiosas para a empresa, especialmente uma empresa internacional e inclusiva como a Merced. Importa que nós conseguimos encontrar onde são necessidades da empresa e conectar nossos background com estas necessidades. No meu caso, como sou polaca, tive de mostrar que a minha origem é uma mais-valia na cooperação entre Varsóvia e Lisboa dentro de Merced Services. Como primeira, tive de reconhecer quais são os meus objetivos e o seguinte, partilhar isso com a minha People Manager. Depois disso, já foi fácil. É uma aprendizagem diária com pessoas mais experientes. Uma cooperação próxima com o Service Manager nas tarefas diárias para aprender o mais possível no trabalho. Eu acredito que todos os dias temos de fazer um trabalho, temos de tentar fazer um trabalho excepcional. dedicação, criatividade e apresentação contínua. E quando fazemos isso com um objetivo claro e com paixão, todo esforço vem naturalmente. E quando está acontecendo com a gente. E aí E aí E aí